O Dia Mundial do Xadrez é comemorado no dia 19 de novembro. O projeto de lei quer celebrar a data com a semana da divulgação do jogo de xadrez em Santa Catarina. O texto determina que sejam feitas ações voltadas à democratização do jogo, que pode ser usado como um instrumento pedagógico para o desenvolvimento dos estudantes. Incentivar, estimular para que esta prática seja desenvolvida em todas as unidades escolares e também se cria o hábito, a cultura do xadrez, porque o xadrez tem um objetivo central, que é a concentração e também o desenvolvimento do raciocínio lógico dos nossos jovens, adultos, enfim, dos participantes. A intenção é que o xadrez seja usado no plano pedagógico durante o ano nas escolas. O jogo possibilita o aprimoramento do raciocínio lógico, da coordenação motora e aumenta a concentração. O projeto de lei que institui a semana do xadrez foi deliberado na Comissão de Constituição e Justiça e aprovado pelos deputados.